Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, sejam bem-vindos a Semana da Pan Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação O início da semana foi marcado por uma polêmica envolvendo a exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação O assunto foi discutido no programa 3 em 1 O governo federal voltou atrás e publicou nesta terça-feira no Diário Oficial da União Uma retificação sobre a data de exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação A saída do agora ex-ministro foi anunciada na última quinta-feira No entanto, a exoneração só havia sido oficializada no sábado Depois de Weintraub viajar para os Estados Unidos Na retificação, o governo estabeleceu que a exoneração passou a valer na sexta-feira Um dia antes do que constava no decreto anterior Como citamos ontem aqui no 3 em 1, a suspeita é que Weintraub tenha usado a condução de ministro para desembarcar em Miami E assim, driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19 Em entrevista à CNN, Weintraub reforçou que não cometeu crime ou ilegalidade ao entrar no país O ex-ministro ainda ressaltou não ter dupla cidadania Mas não quis especificar se usou o passaporte brasileiro comum ou o passaporte diplomático Nesta terça-feira, o Ministério da Educação revogou o último ato assinado por Abraham Weintraub Que extinguia o estímulo aos programas de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação A palavra agora está com a Thaís Oiyama Paulo, eu vou começar pela questão aí da pontaria Até porque eu fico me perguntando se alguém ainda aguenta essa novela de Weintraub Mas, sobre a questão das cotas da pós-graduação Goste-se ou não delas E eu particularmente não gosto, eu não gosto porque eu sou contra o critério racial, fenotípico Acho muito mais justo e criterioso o critério da renda Mas, gosto-se ou não dessa política? Eu queria lembrar que ela foi estabelecida depois de uma longa, longa discussão Que começou antes de 2012 Ela envolveu uma porção de gente, entidades, ministérios, Supremo, professores, alunos Teve debate, teve bate-boca Ela foi precedida por uma lei ordinária, depois de uma decisão do Supremo Sobre a constitucionalidade das políticas de ações afirmativas Até que, por fim, ela virou essa tal dessa portaria de 2016 Portaria que o ministro Weintraub se achou no direito de derrubar com uma cadetada Assim, para fazer um gran finale Para fazer bonito para a plateia dele Que foi o comportamento dele durante todo o tempo que ele durou na pasta E foi uma encenação, porque até o ministro Weintraub sabia que aquilo não ia se sustentar Mas uma encenação um pouco constrangedora como tantas Que ele já tinha protagonizado no ministério Sabia que aquilo não ia durar nem o tempo do voo Quando ele chegasse nos Estados Unidos, o negócio já tinha se derrubado Aí, quanto a essa lambança toda que o governo fez Para, aparentemente, ajudá-lo a driblar a quarentena E sabe, Deus, o que mais? Eu acho isso mais uma vergonha e também mais uma tremenda perda de tempo Para o Brasil e para a educação Ficar discutindo o destino desse senhor Weintraub Da minha parte, Paulo, o ex-ministro pode contar com a minha sincera torcida Para que ele fique nos Estados Unidos E por muito tempo Rodrigo Constantino Olha, Paulo, essa história de como ele entrou nos Estados Unidos E saiu do Brasil Pegou mal, pegou mal para o governo Porque ficou parecendo realmente que ele saiu às pressas Se existe alguma coisa mais grave, deveria ter exposto Estava com medo de prisão, não sei E entrar ainda como ministro Não sabe se também se usou ou não o passaporte diplomático E depois revisto o momento da sua demissão Ele foi demitido na sexta Sendo que na sexta-feira foi revogada essa portaria Então tudo muito estranho, pegou mal Eu acho execrável segregar a população com base no critério racial Acho que isso não tem nada a ver com combater o racismo Pelo contrário, é uma lógica muito esquisita Acho também que isso criou no Brasil e vem criando tribunais raciais em universidades O que é uma coisa temerária e que remete isso sim ao nazismo E acho louvável ele tentar derrubar isso Mas acho que os meios importam Então não pode ser na calada da noite, no apagar das luzes, dessa maneira Acho que ele foi perseguido e é perseguido pelos motivos errados Já tive a oportunidade de colocar isso aqui E espero que o seu sucessor no MEC Tenha sim um quadro técnico de gestão Como todo mundo prega a importância Mas que não menospreze a guerra cultural Um dos grandes problemas do ensino público brasileiro hoje É obviamente o viés ideológico, a doutrinação A péssima formação dos professores Imbuídos aí de uma mentalidade de vitimização, de marxismo, de Paulo Freire Você Josias O não satisfeito em fazer da sua passagem pelo Ministério da Educação um fracasso O Abraham Weintraub consegue transformar a saída numa tragédia E ele faz isso com a ajuda do Palácio do Planalto Foi indicado para uma sinecura internacional Na diretoria lá do Banco Mundial E aí o Weintraub deu ao seu deslocamento do Brasil para os Estados Unidos Um conteúdo de fuga Se estava ameaçado, o ministro podia procurar a Polícia Federal Pedido de prisão não havia contra ele Então não se sabe que ameaças ele estava sofrendo Aí ele fornece material para que o representante do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado Requisitasse uma abertura de investigação Deseja-se saber agora se o Weintraub entrou em Miami Usando um passaporte diplomático de ministro Um cargo que ele já não ocupava Curiosamente, embora o personagem tivesse anunciado sua saída na quinta-feira passada Dia 18, aquele vídeo constrangedor A exoneração só foi publicada no sábado Numa edição extraordinária Depois que o Weintraub já tinha entrado nos Estados Unidos Agora, acossado por essa curiosidade do procurador do TCU O Planalto altera a crônica da demissão do ministro O ato de exoneração foi republicado Uma correção Aí se informa agora que a data correta é dia 19 Aí continua no ar aquela pergunta incômoda Como fez o ex-ministro para escapar da quarentena imposta pela Casa Branca Para viajantes procedentes do Brasil? Como ministro, o Weintraub seria beneficiário de uma exceção Mas se ele já não era ministro, como é que ele atravessou a alfândega? O Planalto alega que demorou a publicar a exoneração do Weintraub Porque só recebeu o pedido no sábado Aí publicou com a data errada Porque só percebeu na segunda-feira Que no pedido do ministro Ele mencionava que a data correta era dia 19 Pedia para ser publicada com data retroativa Tudo isso é uma conversa mole Porque quando quis afastar o Maurício Valeixo da Polícia Federal Da Direção-Geral da Polícia Federal O Bolsonaro mandou publicar um ato no Diário Oficial Com assinatura que o então ministro Sérgio Moro disse que não deu Baseado num pedido de demissão Que o Valeixo disse que nunca formalizou Aí depois corrigiu de novo Tirou a assinatura do Moro Que de fato não tinha assinado Quer dizer, aos pouquinhos o Diário Oficial vai se transformando No governo Bolsonaro, numa fonte de fake news Você não tem mais segurança nem quanto ao passado Que já ocorreu Na quarta-feira, a integrante do Grupo 300 do Brasil Sara Winter e outros cinco ativistas Deixaram a prisão Olha, o ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Autorizou que a líder de grupo de apoiadores Do presidente Jair Bolsonaro Sara Giromini E outras cinco pessoas Deixassem a prisão aqui no Distrito Federal Todos, no entanto, serão monitorados Por tornozeleiras eletrônicas Sara Giromini é suspeita de captar recursos Para manifestações consideradas antidemocráticas Para preservar as investigações O ministro do Supremo proibiu os acusados De manter contato entre eles E também com outros participantes de grupos extremistas Além de parlamentares e empresários Que estão sendo investigados Sara Giromini e outros cinco liberados Ficam ainda proibidos de manter contatos Com perfis e movimentos Devem ficar a pelo menos um quilômetro Do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional O grupo ainda deverá ficar recolhido dia e noite Com saídas apenas com autorização para trabalho e estudo O grupo prega o fechamento do Congresso E do Supremo Tribunal Federal A gota d'água, no entanto, foi a manifestação Ocorrida no último dia 13 de junho Em que fogos de artifício Foram atirados Em direção ao STF A soltura de Sara Winter foi analisada no Morning Show Muito bem, gente Tirando o assunto aqui A apoiadora do governo Bolsonaro Sara Winter Divulgou um vídeo na madrugada de hoje Após ter deixado a prisão Onde ela passou 10 dias Na gravação Ela diz que não se arrepende de lutar pelo Brasil Produção, vamos colocar esse vídeo? Boa noite Sara Winter O que sobrou da Sara E o que está renascendo da Sara Foram 10 dias Baixo uma prisão arbitrária Que até a hora de hoje Passado já as 10 horas da noite Eu ainda não sei o motivo Talvez eu nunca saiba E hoje Uma pessoa Enquanto eu estava colocando uma tornozeleira eletrônica Sim, senhores Eu estou usando uma tornozeleira eletrônica Como se eu fosse exatamente um bandido Ou representasse qualquer perigo à segurança nacional Verdadeiramente Alguém me perguntou Sara, você se arrepende? E eu disse Não, eu não me arrependo E pelo meu país Eu faria o que fosse necessário Dentro da legalidade, claro Dentro do que eu entendo por moral E dentro das minhas balizas cristãs Eu quero agradecer a cada um de vocês Que se solidarizou comigo E com todos os outros presos políticos Érica, Arthur, Emerson Bitochow e Renan Muitos ainda estão abalados como eu estou Mas vai ficar tudo bem E a nossa luta por um Brasil livre Justo E onde o povo é soberano Só começou Nenhuma pessoa vai desistir De tentar fazer um país melhor Ninguém vai sentir medo mais Ou qualquer tipo de aflição Foram dias muito, muito horríveis A pior coisa é você ser Apoiadora do presidente Bolsonaro E estar num presídio Você escuta coisas e ameaças horríveis Contra você, contra sua família Eu vou falar isso mais pra frente Em outros vídeos Mas no momento eu queria dizer pra vocês Obrigada E não desistam E que não seja mais necessário Nessa nossa pátria Que haja mais presos políticos Que o sacrifício da nossa liberdade Não tenha sido em vão E que possa inspirar no coração de vocês Uma luta Pra que a gente possa mostrar A todos aqueles que acham Que mandam nesse país Que quem manda de verdade Somos nós Piadrilli, Jorge, meu caro Que leitura que você faz Sobre todos esses contornos Que essa história ganhou? Olha Um dos piores problemas contemporâneos Não só do Brasil Mas como no mundo É a falta de senso de proporções Você equalizar, por exemplo Um sujeito que olha de maneira Insidiosa pra mulher Com um sujeito que estupra a mulher Na padaria E arrebenta com ela Tudo é enquadrado na lei de estupro Hoje em dia Eu acho que essa é uma questão Muito complicada A Sarah Winter é a mesma coisa Ela é um personagem Eminentemente agressivo Incisivo E absolutamente ridículo Você soltar fogos de artifício Ameaçar trocar supapos Com o ministro Uma menina de um metro e meio Um ministro de quase dois metros de altura Você dizer que vai perseguir A família do ministro Aí vai lá A polícia E apura que lá No QG Desse grupo terrorista Havia simplesmente Camisetas Rojões Cartazes Não havia rigorosamente nada Ainda mais pra ser enquadrado Nesse tipo Ainda mais pra ser enquadrada Nesse tipo de lei De segurança nacional Que é uma estrovenga Do governo ditatorial Dos anos 70 Muito abstrata Qualquer tipo de difamação A ordem pública Olha Picharam o muro Da ministra Carmem Lúcia Já depredaram A esplanada Movimento sem terra Movimento sem teto Já fizeram isso várias vezes Nenhum deles Foi enquadrado Na tal Famigerada Lei de segurança nacional O problema É transformar Um personagem Em um grupo Ridículo Que impunha tochas Ou solta rojões Em um grupo terrorista Aí isso é grave Isso sim É um sintoma Claro De perseguição política De grupos que são conservadores Que sejam reacionários Que sejam Mas não há nenhum tipo De legitimidade Para condenar Uma ação Que é eminentemente Patética Mais que patético É arbitrário É autoritário É ditatorial Fazer com que essa menina Use tornezeleira eletrônica Que seja impedida De se comunicar Com outros grupos Quando a gente tem Pessoas como Zé Dirceu Lula Azeredo Pessoas condenadas Por a corrupção Mais visceral Da história do país Que estão aí Livre, leve e soltas Ou seja É aquele eventual Usar uma expressão Do meu querido Constantino Duplo padrão Então fica a impressão Clara De que um STF Aparelhado Por juízes progressistas Tem uma percepção De qualquer pessoa Que alimente Um afã ideológico Mais conservador Mais à direita Seja tratado De maneira distinta E diferente Do que aqueles Seus Cordeirinhos Que às vezes Impunham Paus Pedras Coctéis Molotov São agressivos Mas são sempre Legitimados Porque fazem isso Em nome da democracia É a suprema Hipocrisia federal Zé Maria Trindade Zé, você concorda Com a Adrílis? Você acha um certo Exagero Essa questão Da tornozoleira? Olha Eu acho que não Adrílis Eu olho Para a Sara E tenho a impressão Assim De uma figurinha Repetida no álbum Daquela que você Vai colar E já tem uma lá Já houve pessoas No mesmo tom Até no mesmo tom Da tinta do cabelo Que procuram Uma vaga Na Câmara Dos Deputados Querem eleição E fazem exatamente Esse movimento Não foi só Isso aí que você falou Rojão Lá no QG Desse grupo Foram encontradas Armas E planejamentos Inclusive De ataques A casa De ministros Então É um grupo Organizado Não sei exatamente Qual é A extensão Desta organização O presidente Jair Bolsonaro Em um determinado Momento Acho que já está Chegando esse momento Terá que vir a público Dizer o que ele Pensa E o que ele quer Do apoio Destes grupos Não é só um grupo Não é só um grupo Da Sara Existem outros grupos Radicais Que rondam E que apoiam Ali o presidente Jair Bolsonaro Eu não acho Que o seguidor Do presidente Jair Bolsonaro O apoiador Do presidente Jair Bolsonaro Tenha esse carimbo Não é isso Não é esse O eleitor médio Do presidente Jair Bolsonaro Mas são também Esses grupos E talvez Esses grupos É que detonaram Ali A ideia inicial Da campanha Do presidente Jair Bolsonaro No último processo Que foi Arquivado Na justiça eleitoral Mostra exatamente Grupos Que não são radicais Que não são extremistas Que colocaram Independente Da campanha Outdoor Do presidente No Brasil inteiro E a oposição Queria que o presidente Justificasse Que explicasse Por que não está Na prestação de contas Mas são independentes Neste caso O presidente Precisa E vai ter que chegar Em determinado momento E dizer se quer Ou não Esse grupo Eu diria que não é O eleitor médio E ela exagerou Em nome de buscar Isso aí Ela pediu Para ser presa Ela estava aumentando Tom Ameaçando familiares Transformar a vida De um ministro Do supremo No inferno Ameaçando Disputar Ali Socos Com o ministro Então eu acho Que ela estava Querendo Ela está querendo E conseguiu A Sara hoje É uma figura Conhecida nacionalmente O que não era Antigamente Há meses atrás Só o grupo De 30 Que ela chamava De 300 É que sabia Que ela existia Só um minuto Adriles Vou só passar a palavra Para a Paulinha Que ela levantou a mão Pedindo para fazer Um pitaco Vamos lá Paulinha Por que vocês Não estão Identificando A melhor parte Dessa história Essa virada Dramática Gente De agressivo E tudo Agora tem Trilha emocionante Tem uma coisa João Kleber No meu próximo vídeo Eu vou contar mais Eu acho que aí Está o caminho Esse é o caminho Um caminho Mais dramatizado Mais série maníaco Uma coisa mais Fofa Né Que mudou Completamente É outra pessoa Eu Vou acompanhar Essa série Mas imaginando Poderia ser ficção Né Poderia ser só Roteiro e interpretação Que está legal De acompanhar Sarah Winter Na Netflix Imagina Zé Maria Zé Maria Primeiro eu queria te perguntar Quais foram as armas Que foram encontradas No QG Parece que foi só Um facão de cozinha Não tem outra informação Mas assim A gente já debateu Aqui uma vez De um festival punk E vira mexe Ele volta à tona Que eu achei um exagero Mas não para ser enquadrado Na lei de segurança Nacional Em que era uma coisa assim Facada feste Dessa vez vai Era uma ameaça Alegórica Ridícula E patética Ao presidente da república Que se via Numa caricatura Empalado Por um lápis Porque ele era contra A ditadura Poderia ser isso Enquadrado na lei De segurança Nacional Eu acho exagero Acho que até poderia Ser processado Por uma difamação Por uma agressão Uma incisão Agora eu acho Eventualmente A Sarah Winter Um personagem Eminentemente ridículo E eu concordo Com a Paulinha É de uma cafonice extrema Aquela trilha Aquelas tochas Ela diz que foi Inspirado na bíblia Mas aí vem Uma mídia e fala Que aquelas pessoas Imponhando tochas Eram como a Ku Klux Kahn Olha só A narrativa midiática E simbólica E alegórica Que faz Então Essa narrativa Alegórica De que eles são Racistas Nazistas Fascistas Sem ter feito Nenhum tipo de ato Concreto Nesse sentido Uma menina Que jura trocar Sopapos Com o ministro Pode ser enquadrado Numa lei de segurança Contra o ridículo E o patético Mas lei de segurança Nacional É um extremo É uma falta De proporção Que eu considero E acho Absurda E preocupante Que isso pode Insurgir Numa percepção A qualquer tipo De grupo político Que fale de maneira Incisiva Como o grupo punk Que ameaçou matar O presidente A facada agora vai Ou como a ridícula Da Sarah Winter Muito bem Zé Maria Trindade Para a gente fechar Esse assunto É Só para dizer Que o grupo Ela não foi presa Sozinha O grupo era maior E as armas O argumento do grupo É de que se tratam De pessoas do crack Aqueles atiradores Esportivos E tal Que tem o direito Inclusive De portar armas Eu vejo Vejo aí Assim Que a Sarah Está procurando O mesmo Ela pode virar líder Do governo Na Câmara Dos deputados Se seguir o mesmo Roteiro De outros casos Parecidos E ela está cometendo É um crime Ao colocar essa bandeira Modificada É uma contravenção Penal Já que a bandeira É um dos quatro Símbolos nacionais Protegido Pela Constituição E comete Contravenção Penal Quem muda A bandeira Inclusive Proporções E ela colocou Alguma coisa Lá na bandeira Ela estava na frente E não dava para ler O que já é Uma contravenção Penal Então eu acho Que o Supremo Colocou na medida Certa Ela está impedida De ir para o Congresso Supremo Se aproximar De casa De ministros E vamos ver Eu tenho impressão Que ela vai desobedecer Isso e vai voltar Na quinta-feira O presidente Jair Bolsonaro Definiu o nome Para o comando do MEC Olha o novo ministro Da Educação Será o professor Carlos Alberto Decotelli O nome foi bem recebido Aqui em Brasília Até pelo fato Do novo ministro Ter experiência Em gestão Dentro do governo Ele foi presidente Do FNDE Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação E por conta disso Já conhece Os problemas Do setor Ele chega Com a promessa De garantir Diálogo Com estados E municípios Será O terceiro ministro Da Educação Aqui no governo Bolsonaro E vai substituir Abel Ventralbe Cuja gestão Foi marcada Por muita polêmica O presidente Bolsonaro Disse que acredita No potencial Do novo ministro E obviamente Foi uma escolha Muito difícil Porque tinham quatro V que se apresentaram Voluntários E a opção Acabou sendo Pelo Carlos Roberto Decotele Pela idade Tem um currículo Mais extenso Mas também Tantas virtudes Quanto Tem também Por outro lado Ali o garoto Renato Entre outros dois Que se apresentaram Também Como candidatos A ser ministro Da Educação O presidente Ainda elogiou O secretário Do Caraná Renato Feder Que esteve Essa semana Aqui no Palácio Do Planalto E também Era cotado Para assumir O ministério Lá no Congresso Nacional O presidente Da Câmara O deputado Rodrigo Maia Disse que a mudança Parece ser positiva Apesar De não conhecer Bem o novo ministro Rodrigo Maia Afirmou ainda Que é preciso Ter uma pessoa Equilibrada E com a cabeça No lugar Dentro do Ministério Da Educação O presidente Aposta agora Num nome técnico Para substituir Os dois ministros Anteriores Que eram Da chamada Ala ideológica Do governo O novo ministro É o primeiro Ministro negro Do governo Bolsonaro A escolha De Bolsonaro Foi comentada Em Os Pingos Nos Is Vamos começar Então Nossa conversa Fiuza Começa com você Queria saber O que você achou Do nome Anunciado hoje Pelo presidente Jair Bolsonaro Do novo Ministro Da Educação Vitor Vamos observar O perfil É bom É qualificado Acho que ele Deu uma Uma primeira Declaração Que me Pareceu Interessante Ele disse Que não tem Sequer Preparo Para uma Disputa Ideológica Eu acho Que isso É uma Declaração Que parece Assim Casual Mas é Repleta De sentido E aponta Uma diretriz O ministro De Cotelli Aparentemente Não está Entrando Para Seguir Usando Usando Quer dizer Seguir A frente Da pasta Como ponta De lança De uma batalha Política Eu acho Que isso É uma Boa Declaração Mas ao mesmo Tempo Ele sabe Bem Ele é graduado Na UERJ Por exemplo Ele sabe Bem O que é A Contaminação Ideológica Ele sabe Bem Aliás O quanto Todo o sistema De ensino Brasileiro Está Intoxicado Por Diretrizes Ideológicas Na Pedagogia Fora a questão Dos cargos Fora a questão Dos sindicatos Que dominam Dos partidos Principalmente PT E pessoal Então Eu acho Que ele Vai Entrar Numa Linha Mais discreta Aparentemente Lealdade Ali Ao Presidente O Presidente Ali Acho que A preocupação Do Bolsonaro Principal É Não ser Traído Digamos Assim Por Alguém Que Vá Seguir Um Certo Conchavo Que existe Na Comunidade Acadêmica Um Conchavo Ideológico Então A diretriz Ali Vitor Que Aparentemente Ele vai Seguir Ele já Falou Por Exemplo Sobre Rapidamente Sobre Calendário De retomada Das aulas Presenciais Isso É Uma Disputa Política Aparentemente Tem aí Professores Sindicatos De professores Sem Base Científica Até Onde Eu Vi Querendo Postergar A volta As aulas Isso Vai Ser Daqui A pouquinho Já Está Sendo Uma Briga Política O Calendário De São Paulo Por Exemplo Já Está Bastante Em discussão Escolas Públicas Privadas Isso É Uma Das Questões Que O Novo Ministro Vai Enfrentar E Principalmente Vitor As Novas Diretrizes Pedagógicas Que Não São Como Ele Já Disse Para Ser Ideológicas Ou Contra Ideológicas Em Relação A Determinada Mentalidade Para Ser Simpático Que Domina O Sistema De Ensino O Brasil Não Só O Brasil Precisa De Diretrizes Claras Para Acabar Com Um Certo Proselitismo Com A Certa Demagogia Supostamente Progressista Que Está Dominando Os Currículos E Os Sistemas De Ensino Na Sala De Aula No Brasil E Você Augusto Suas Primeiras Impressões Queria Reafirmar O Que Disse O Meu Querido Amigo Guilherme Fiuza O Presidente E ele Gosta De Tratar De Todos Esses Assuntos Com Viés Ideológico Que Ele Adota O Presidente Sabe Falar Sobre Isso E Deputados Senadores É Que Tem Que Tratar Dessas Questões Ideológicas Os Ministros Não Precisam Fazer Esse Barulho Como É Que Se Faz Uma Boa Dedetização No Ministério Que O Ministério Da Educação Especificamente Impora Para que Seja Feito Com Descrição Afasta Afasta Aparelhado Começa Limpeza Não Precisa Anunciar Nada Nem Divulgar No Jornal Nada Ocupa Uma Pessoa Que Não Merece Confiança Ocupa Um Cargo Importante Troca Isso Se faz Em silêncio O que Deve Ser Divulgado São As Ações Feitas Na Área De Educação Ligadas A Questão Do Ensino Tá Tá O que Como Como é Que São Quais São As Diretrizes Quais São As Prioridades Vamos Cuidar Com Mais Carinho Do Ensino Fundamental Vamos Acabar Com As Universidades Públicas Que Só Formam Doutores Analfabetos Doutores Em Nada E Enquanto A Limpeza Disse Trata Tem Que Ser Feita Nessa Máquina Enorme Do Ministério Da Educação Mais Discrição Agora Que É Preciso Enfrentar Os Escravos Da Ideologia Esquerdista Aí Basta O Exemplo Dos Professores Que O Guilherme Mencionou As Aulas A Retomada Das Aulas Em São Paulo Está Prevista Para Setembro E O Governador João Dória Reiterou Que Isso Se Dará Se For Dadas As Condições Sanitárias Para Que Isso Acontece Fez Todas As Ressalvas Imediatamente O Sindicato Que Representa Os Professores Da Rede Pública Que Não Sabem O Beabá Do Português Porque Eles Não Dão Aulas Só Ficam Em Manifestações Na Avenida Paulista Imediatamente Eles Disseram Que Entrarão Em Greve Por Motivos Sanitários Ora Eu Acho Que Até Publiquei Uma nota Curta Dizendo Isso Que Eles Sofrem Portadores De Sintomas Que Mostram Que Há Um Efeito Colateral Muito Estranho Nessa Epidemia De Coronavírus É É É o Cansaço Profundo Decorrente Do Excesso De Ócio Né Da Da Vadiagem Um Longo Período De Vadiagem Provoca Esse Tipo De Cansaço Que Que Faz O Menor Sentido Razão Razões Educacionais Para Entrar Em greve Não há Nenhum Não Não Existem Eles Já Anunciam Uma greve Porque Eles Acham Que Não Serão Atendidas As Condições Estabelecidas Pelos Que Conduzem O Combate A Pandemia Então O que Eles Não Querem É Trabalhar Eles Querem Cancelar O Anuletivo E Depois Culpar O Governo Federal Boa E Agora Assim Com A José Maria Trindade José Maria Seja Bem Vindo Estamos Aqui Conversando Sobre Nosso Primeiro Assunto Que A Indicação Do Novo Ministro Da Educação Carlos Alberto De Cotelli Boa Noite Zé É Isso Muito Boa Noite Estou Acompanhando Aqui Olha Vitor Foi Uma Surpresa Foi Uma Surpresa O Presidente Conversava Com Outros Nomes Inclusive O Secretário De Educação Lá Do Paraná Do Ratinho Ouviu Outros Setores E Tal E Decidiu Portanto Por Um Oficial Da Reserva Da Marinha Para Quem Acha Do Presidente Jair Bolsonaro Tem Militar Demais Na Verdade É Uma Disputa Inclusive Entre Forças O Pessoal Da Marinha E Da Aeronáutica Está Meio Ressentido Dizendo Que O Presidente Só Tem Olhos Para O Exército O Famoso É Beio Verde Oliva Esquece Dos Uniformes Azul E Branco E Agora O Presidente Coloca Aqui Na Esplanada Dos Ministérios O O Conhecido Na Área De Economia Ele Inclusive Ajudou A Criar Cursos De Pós Graduação Em Economia Estudioso Não Tem Exatamente Aquele Carimbo Do Educador Que O Presidente Jair Bolsonaro Quer Correr Uma Das Exigências Do Presidente É Exatamente Essa Fora Da Cartilha Do Paulo Freire Os Educadores Do Ministério Da Educação Fizeram Uma Resistência Muito Forte Ao Ministro Abram Weintraub Trata-se De Uma Guerra O Novo Oficial Da Marinha Oficial Da Reserva Está Entrando Numa Guerra Interna Que Ele Saberá Conduzir Primeiro Porque Tem Experiência Em Gestão Em Administração E Chega Depois De Uma Terra Arrasada Porque A Guerra Que Foi Levada Pelo Ex Ministro Abram Weintraub Deixou Cicatrizes E Deixou Muita Gente Sem Saber O Fazer No Ministério Agora Ele Pode Chegar E Pacificar Não É Exatamente Da Área De Educação Mas É O Ministério Aguarda O Estudo Do IPEA Mostra Que O Problema No Ministério De Educação E A Qualidade Do Ensino Do Brasil Não É Falta De Verbas Mas Sim Falta Esse estudo Do IPEA Indica Que Municípios Que Nem Investiram Tanto Mas Que Adotaram Métodos Eficientes Comprometimento Consequência Ou seja Um Projeto Longo Que Passa De Governo Para Governo Esses Municípios Têm Melhores Resultados Ah E Quase É Me Esquecendo Ele É O Primeiro Negro No Primeiro Escalão Do Governo Do Presidente Jair Bolsonaro Mas Posso Te Garantir Não Foi Por Isso Que Ele Chegou Aqui Esplanada Você Está Acompanhando Aqui A Semana Da Pan O Resumo De Tudo Que Foi Destaque Em Nossa Programação Voltamos Já Estamos De Volta Com Semana Da Pan O Resumo De Tudo Que Foi Destaque Em Nossa Programação Ainda Na Quinta Feira A Justiça Do Rio De Janeiro Aceitou Um habeas Corpus Apresentado Pela Defesa De Flávio Bolsonaro Para Que O Senador Seja Julgado Pela Segunda Instância No Caso Das Supostas Rachadinhas A Decisão Foi Discutida No 3 Em 1 Muito Bem A Terceira Câmara Criminal Do Tribunal De Justiça Do Rio De Janeiro Decidiu Nesta Quinta Feira Por Reavaliado Pelo Órgão Especial Na Segunda Instância Os Desembargadores Afirmaram Que O Caso Deveria Tramitar Na Segunda Instância Mas Que As Decisões Tomadas Até Aqui Não Seriam Anuladas Imediatamente Ou Seja O Órgão Especial Precisaria Reavaliá-las Entretanto Em Nota A Defesa De Flávio Bolsonaro Informou Que Insistirá Junto Ao Órgão Pela Anulação De Com A Transferência Do Processo Para Segunda Instância A Investigação Também Sairá Das Mãos Dos Promotores Do Grupo De Atuação Especializada No Combate A Corrupção E Irá Para Alçada Da Procuradoria Geral De Justiça Vamos lá Josias O Senador Flávio Bolsonaro Vai Se Tornando Um Personagem Paradoxal A Cada Vitória Judicial Que Ele Conquista Fica Mais Parecido Com O Culpado O Primogênito Do Presidente Da República Se Revela Capaz Menos De Apresentar Uma Defesa Que Enfrente O Mérito Das Acusações Que Fazem Dele Uma Biografia Em Processo De Apodrecimento O Flávio Bolsonaro Pleiteava Duas Coisas Foro Especial E Anulação Do Processo Da Rachadinha Com Tudo O Que Há Dentro Dele Ele Obteve Uma Vitória Parcial Conseguiu Transferir A Encrenca Da Mesa Do Juiz De Primeira Instância Flávio Itabaiana Que É o Titular Da 27ª Vara Criminal Do Rio de Janeiro Para Um Órgão Especial Do Tribunal De Justiça Do Estado Esse Órgão Especial É Composto Por 25 Desembargadores O Deslocamento É Um Escárnio A Defesa Do Flávio Bolsonaro Alegou Que Ele Tem Direito A Foro Privilegiado Porque Era Deputado Estadual Quando Os Crimes De Que Ele É Acusado Aconteceram E Aí Por Dois Votos A Um A Terceira Turma Do Tribunal De Justiça Do Rio de Janeiro Deu Aos Advogados De Flávio Deu Razão A Eles Deu Ganho De Causa A Eles Essa Decisão É Um Escárnio Porque Ela Não Encontra Respaldo Na Jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal O Ministro Celso De Mello Que É O Decano Da Suprema Corte Acaba De Enviar Para Primeira Instância O Processo Em Que Abraham Weintraub É Acusado De Racismo Ele Fez Isso Porque Weintraub Não É Mais Ministro Portanto Ele Perdeu A Chamada Prerrogativa De Foro Assim Como Flávio Bolsonaro Também Perdeu O Foro Especial Dos Deputados Estaduais Que É O Tribunal De Justiça Do Rio De Janeiro Quando Ele Deixou De Ser Deputado Estadual Ele Já Tinha Tentado Levar O Caso Para Supremo Mas O Ministro Marco Aurélio Disse Não Isso Não É Cabível Não É Concebível Porque Embora Ele Tenha Sido Eleito Senador Os Crimes Foram Praticados Quando Ele Era Deputado Estadual E Tendo Perdido O Mandato De Deputado Estadual Tampouco Ele Dispõe Do Foro Do Tribunal De Justiça Então É Na Primeira Instância Mesmo Que Ele Tem Que Ser Julgado A Vitória Foi Parcial Porque Foram Mantidas Por Hora Por Enquanto As Provas Que Foram Reunidas Nesse Processo E Também As Decisões Do Juiz Itabaiana Incluindo A Prisão Do Fabrício Queiroz O Mandado Que Faz Da Mulher Dele A Márcia Oliveira Uma Foragida Mas Os Advogados Do Flávio Como Já Mencionado Já Anunciaram Que Vão Reiterar O Pedido De Anulação Das Provas Agora Perante Esse Órgão Especial Do Tribunal De Justiça Ali Vai Ter Que Sorteado Um Relator Entre Os 25 Desembargadores Que Compõem O órgão Nas Mãos Do Doutor Itabaiana Que É Um Juiz Que Mastiga Abelhas O Flávio Bolsonaro Vinha Comendo O Pão Que O Tinhoso Amassou Aos Cuidados Do Futuro Relator Do Órgão Especial Do Tribunal De Justiça O 01 Espera Receber Brioches O Ministério Público Deve Recorrer Dessa Decisão Vai Recorrer Ao STJ O Relator Dos Casos Que Envolvem Flávio Bolsonaro No Caso Da Rachadinha No STJ É O Ministro Félix Fischer Outro Magistrado Que Mastiga Abelhas Então É Possível Que Essa Decisão Seja Revertida Mais Tarde O Problema É Que Isso Tudo Retarda O Processo E É Tudo O Que Deseja O Flávio Bolsonaro Porque Ele Não Tem Elementos Para Enfrentar O Mérito Das Acusações Enquanto Isso Ele Vai Frequentando Os Corredores Do Senado Federal Como se Nada Tivesse sido Descoberto Sobre Ele Frequenta A cena Política Como Uma Biografia Subjúdice E O Pai Dele Vai Arrastando O Filho Como Uma Bola De Ferro Também É A Espera De Que O Judiciário Dê Um Desfecho Para Esse caso É Hora Do Flávio Bolsonaro Se Explicar Esse retardamento Eterno Não Faz Bem Nem ao Senador Nem Ao País Nem Ao Judiciário Será Que Agora Taís Me Escuta Sim Acho Que Agora Está Melhor Agora Sim Taís Vamos Lá Então Com Seus Comentários Então Eu Estava Dizendo Que Os Desembargadores Deram O Cravo Na Ferradura Aceitaram A Ida Para Segunda Instância Do Caso Flávio Bolsonaro Mas Recusaram Se Anular As Medidas Aqui E Até Aqui Tomadas Pelo Juiz Itabaiana O Que Incluía A Prisão Do Queiroz E A Quebra Dos Sigilos Bancário Fiscal Dessa Turma Toda Mas Sem Nenhuma Dúvida O Saldo Foi Positivo Para Flávio Bolsonaro Por Porque O Ministério Público Certamente Vai Recorrer Dessa Decisão Vai Recorrer Ao Superior Tribunal De Justiça Até Porque Como Josias Já Falou Essa Decisão Dos Desembargadores Esse 2 A Contraria Uma Jurisprudência Firmada Em 2016 Pela STF Então Eles Certamente Vão Recorrer E A Defesa Do Flávio Bolsonaro Também Já Avisou Que Vai Buscar A Nulidade De Todos Os Atos Do Juiz Itabaiana O Que Faz Sentido Diante Dessa Decisão Dos Desembargadores Porque Se Os Desembargadores Consideraram A Primeira Instância Incompetente Para A Última Instância O Caso Pode Parar Até No STF Onde De Novo As Chances De Flávio Bolsonaro Perder Aí Sim São Grandes Por Causa Dessa Jurisprudência Firmada Pelo Tribunal Em 2016 Mas Até Aí Na Prática Vai Ser Uma Enrolação Tão Grande Que Isso Essa Decisão De Hoje No Mínimo Vai Arrastar As Investigações Que É Tudo O Que O Senador Deseja Agora Se Tem Alguma Coisa Positiva Nessa História De Hoje É Que Se As Coisas Continuarem Assim Ou Se De fato O Flávio Bolsonaro For Ser Julgado Por Esse Órgão Especial Que É Composto Por 25 Desembargadores Vai Ficar Muito Difícil Ele Dizer Que Está Sendo Perseguido Ele Apelar Para Esse Argumento Que Eles Estão Usando Até Agora De Perseguição Política Porque Uma Coisa É Você Ser Julgado Por Um Juiz E Outra Coisa É Você Ser Julgado Por 25 Julgado E Perseguido Por 25 Desembargadores Muito Bem Vamos Ouvir Agora O Rodrigo Constantino Olha Paulo Óbvio Que É Uma Vitória Para Flávio Bolsonaro Os Seus Advogados O papel De Advogado Que É Usar Todas As Possibilidades Legais Para Favorecer Agora Isso Mostra Como A Justiça Do Brasil Tem Brechas Ainda Mais Para Quem É Da Casta Protegida Da Casta Superior Dos Políticos Foro Privilegiado E Esse Debate Todo É Por Conta Disso Na Época Da Acusação Da Rachadinha Ele Era Deputado E Portanto Tinha O Benefício Do Foro Privilegiado O Que Já É Algo Condenável Então Isso Mostra Justamente Que a turma Poderosa Tem Sempre Acesso A Todo Tipo De Recurso Para Protelar Quase Ad Eternum O Encontro Com a Justiça Basta Lembrar A quantidade De Gente Que Teve Ali Seus Casos Enterrados Justamente Porque Prescreveram Os Que Tinham Que Ser Julgados Pelo Supremo Tribunal Federal A Coisa Que Mais Tem Ali É Prescrição De Acusação Recaindo Sobre Esses Políticos Então O que Todo Mundo Quer É Que O Caso Vá Parar No Supremo Tribunal Federal Ali É Uma Mãezona Já Esses Juízes Normalmente De Primeira Instância Dependendo Do Juiz Como Era O Caso Do Itabaiana Aí Realmente Assusta Mais Então O Primeiro Ponto É Que É Legítimo Do Ponto De Vista De Alguém Que Tem Os Recursos Ir Por Esse Caminho Mas Revolta De Certa Forma O Relis Mortal O Cidadão Brasileiro Que Paga As Contas E Não Goza Desse Tipo De Benefício É Importante Destacar Aqui Que A Própria Defesa Do Flávio Alegava Que Havia Ali O Fato De Ele Ser Filho Do Presidente Um Excesso De Holofote Que Pode Ter Prejudicado O Caso E Chama Atenção Realmente O Avançado Que Está O Seu Caso Em Relação Vis-a-vi Pelo Menos Os Demais Lembrando Sempre Que Ele Isso É Algo Que Ainda Fica Devendo O Poder Judiciário O Ministério Público E Tudo Mais Vale Lembrar Que A Questão Do Crime Em si De Que Ele É Acusado Especificamente A questão Da Rachadinha De Novo Não é Porque Todo Mundo Faz Que Você Vai Aceitar Mas É Preciso Contextualizar De Que É Uma Prática Infelizmente Muito Disseminada Nos Gabinetes E Inclusive Transformada Em Estatuto No próprio PT Por exemplo Você Tem Lá O Quadro Do PT Quando Você Consegue Um Cargo Público Desse Você Tem Uma Lista De Proporções Para Você Devolver Para O Partido Uma Espécie De Dízimo Então Isso É Uma Rachadinha Dentro Do Estatuto Do PT Então Eu Acho Que Isso Tem Que Servir O caso Já Que Deu Esse elofote Todo Por Ser Filho Do Presidente Tem Que Servir Para Rever Muita Coisa Não Pode Ser De Novo Aquela Justiça Caolha E Seletiva Tem Que Servir Para Que Tenham Mudanças Isonômicas No Sistema Como Um Todo Primeiro Uma Mudança Geral E Uma Persecção Geral Se Josias Pediu A Palavra É Só Para Realçar Um Detalhe Para Deixar Quem Nos Acompanha Um Pouco Mais Atento A Este Caso Esse Movimento Do Flávio Bolsonaro Em tese Ele É Um Movimento Ilógico Porque Hoje Depois Que O Supremo Tribunal Federal Acabou Com A Prisão Na Segunda Instância Interessa Aos Políticos Ter Casos Julgados Na Primeira Instância Que Eles Têm O Aécio Neves Por Exemplo Quando Era Senador Teve lá Os Processos Daquelas Denúncias Da Odebrecht Contra Ele E Outros Ele Virou Deputado Federal O Supremo Enviou Tudo Para Primeira Instância E Ele Está Satisfeito Da Vida Porque Ali A demora Do Julgamento É Usual Depois Ele Pode Recorrer A Segunda Instância A Terceira E Até O Supremo No Limite Então O Flávio Bolsonaro Quando Recorre Ao Tribunal De Justiça Ele Elimina Uma Instância Para Ele É Ruim Isso Era Melhor Ficar Na Primeira Instância E Ter Uma Possibilidade Mais De Recurso E Retardar Mais O processo Só Que Ele Está Tão Mal De Argumentos Para Contestar As Provas Que Ele Pegou Um Juiz Duro De Ruê E Ele Quer Se Livrar Desse Juiz Também Na Quinta O Ministro Luiz Fux Foi Eleito Presidente Do Supremo Tribunal Federal O Ministro Luiz Fux Foi Confirmado Como Próximo Presidente Do Supremo Tribunal Federal A Escolha Foi Feita Em Uma Eleição Interna Entre Os 11 Integrantes Da Corte Normalmente Um Rito Simbólico Na Prática É Feito Um Revezamento Em Que É Eleito O Ministro Mais Antigo Que Nunca Ocupou A Presidência O processo Estava Marcado Para Agosto Mas Foi Antecipado Devido A Pandemia Da Covid-19 Luiz Fux Assume A Chefia Do Poder Judiciário No Dia 10 De Setembro Sucedendo O Atual Presidente Dias Toffoli A Ministra Rosa Weber Será Vice Presidente Nascido No Rio De Janeiro Luiz Fux Vai Assumir A Presidência Do STF Aos 67 Anos De Idade Entrou Para O Tribunal Em 2011 Após Ser Nomeado Pela Então Presidente Dilma Rousseff Na Época Era Ministro Do STJ Nos Últimos Anos Tem Se Alinhado A Posições Defendidas Pela Força Tarefa Da Operação Lava Jato Como A Prisão Após Condenação Em Segunda Instância E A A A Lei Da Ficha Limpa No Início Do mês Proferiu Uma Decisão Afirmando Que As Forças Armadas Não Tem Poder Moderador Paulo Guedes Falou Sobre O Impacto Da Pandemia De Covid 19 Na Economia Brasileira E Mundial Eu Não Acredito A Economia É Um Organismo Vivo Da Mesma Forma Que É Muito Difícil Você Prever O Efeito De Um Vírus Sobre Um Organismo Particular Que É Um Organismo Vivo Alguns Reagem Bem Alguns Reagem Mal A Economia É Um Organismo Vivo Então O O Parâmetros Os Modelos Param De Funcionar Quando Você Tem Um Choque Como Esse Eu Não Acredito Nas Previsões Que São Feitas Porque Nós Somos Organismos Vivos Nós Reagimos Por exemplo Se A Doença Rescede Rapidamente Nós Começamos A Trabalhar E Certo Podemos Chegar Vou Dar Um Exemplo Hoje Hoje Eu Fiquei Sabendo Por Exemplo Nós Acompanhamos As Contas De Luz Diárias Dos Mesmos 20 Dias De Junho Do Ano Passado Então Hoje Nós Estamos Caindo Só 4 Se Pegar Pura Energia Elétrica O Brasil Está Caindo Só 4 Está Todo Mundo Falando Que O PIB Vai Cair 10 Hoje Nós Estamos Caindo 4 Em Relação Ao Mesmo Mês Do Ano Passado Então Quando Há Um Choque Desse Tipo Todos Os Modelos Usados Para Previsão Falham Porque Houve Uma Mudança O que A gente Chama De Uma Mudança De Regime Houve Uma Mudança Dramática Uma Crise Que Nunca Aconteceu Antes Ninguém Sabe A Resposta Ninguém Sabe A Resposta Então As Pessoas Começaram A chutar Menos 1 Menos 2 Menos 4 Menos 10 A Previsão Do FMI Por Exemplo É Menos 9 Eu Acho Que Está Estreando Na Função Veio Aqui Conversar Comigo Não Conhecia Nada De Brasil Meia Hora Uma Hora Ela Saiu Aqui Botou Menos 9 Eu Acho Que Ela Vai Passar Aperto No Final Do Ano Mas Vamos Ver Também Não Vou dizer Que está Errada Nem Está Certo Só Digo Que Não É Possível Fazer Uma Previsão Dessa Num Momento Como Esse E Depende Muita Gente Três Anos É Depressão É Garantido É Depressão Três Anos Em Casa Vai Parar Produção Para Consumo Para Tudo É Um Limite Se a gente Saia Amanhã Todo Mundo Correndo De Repente Pode Ser Que A Doença Espalhasse Mais Rápido Então É Um Equilíbrio Difícil O Presidente Foi Quando Ele Disse Olha Tem Duas Ondas A Primeira Da Saúde Bateu Na Depois Vinha Da Economia Chamou Atenção Para Isso Cuidado Que se Ficar Todo Mundo Parado Aí Vai Ter O Dinheiro Que Nós Injetamos Tem Um Trilhão Circulando Mas Prateleira Vazia Se Ficar Todo Mundo Em Casa Ainda Bem Que o Pessoal Do Campo Justamente Como Tem Distanciamento Social Natural Cara No Campo Ele Tá No Campo Aberto Distante Um Do Outro Eles Mantiveram A Produção E Eles Estão Salvando O Brasil Quando Você Fala Do Campo Em Alguns Estados Foi Proibido Ir Na Praia Agora O MS Diz Que O Sol Faz Bem Para o Alimento Transformar Vitamina D Então Quanta Coisa Errada Foi Feita Durante A Pandemia A Semana Também Foi Marcada Pelo Plano Apresentado Pelo Governo De São Paulo Para Retomada Gradual Das Aulas Em Setembro O Governo De São Paulo Anunciou Nesta Quarta Feira A Retomada Das Aulas Presenciais Em Todo Estado A Partir Do Dia 8 De Setembro O Retorno Será Feito Em Três Etapas Na Primeira Voltam 35% Dos Estudantes Depois 70% E Finalmente 100% Nas Primeiras Fases Os Alunos Que Ainda Não Estiverem Indo As Escolas Deverão Continuar Assistindo As Disciplinas Online Em Esquema De Rodízio O Governador João Dória Do PSDB Diz Que As Medidas Afetam Mais De 13 Milhões De Crianças E Adolescentes E Valem Para Todas As Instituições De Ensino Públicas Ou Privadas Incluindo Aqui Nas Decisões De Hoje Da Cresce Universidade Rede Pública Estadual Rede Pública Municipal E Igualmente As Escolas Particulares De Ensino De Acordo Com Secretário De Educação A Ideia Que Essa Retomada Seja Feita Em Conjunto Com Todo Estado Na Fase 3 Amarela Do Plano De Flexibilização Rociel Rocielis Soares Soares Ressaltou No Entanto Que Caso Alguma Cidade Retorne Para Fase 1 Ou 2 Do Plano As Escolas Desses Locais Precisarão Ser Fechadas Novamente Então O Retorno Será Junto E Este Retorno Somente Após 28 Dias Dentro Do Amarelo Se Uma Região Porventura Regredir Ou seja A gente Já abriu As Escolas Chegamos Ficamos 28 Dias No Amarelo Abrimos As Escolas O Que Acontece Se Uma Região Tiver Algum Por Exemplo Problema E Tinha Que Regredir Para Fase Laranja Ou Até A Fase Vermelha Aí Nós Vamos Tratar A Exceção Ali Naquela Região Mantendo O Estado Aberto O Secretário Que Se Recupera Da Covid 19 Ressaltou Que A Retomada Depende De Que Todo Estado Esteja Na Fase Amarela Do Plano São Paulo Por Como Preservar O Espaço De Um Metro E Meio Entre Os Estudantes E Fazer Revezamentos Nos Horários De Intervalo Entrada E Saída O Uso De Máscaras Será Obrigatório Para Alunos E Professores E Os Bebedouros Só Poderão Ser Utilizados Com Copos Ou Canecas O Governo Ainda Não Decidiu Quando O Ano Letivo De 2020 Será Encerrado O Secretário Rocieli Soares Cogita Ainda A Implantação De Um Quarto Ano Opcional As Aulas Presenciais Estão Suspensas Desde O Dia 23 De Março O Assunto Foi Analisado No Morning Show Muito Bem Paulinha Queria Conversar Contigo Você É Mãe De Duas Crianças Né Paula Quantos Anos Tem Seus Filhos Sim Seis E Oito Seis E Eu Sou Pai De Uma Que Vai Completar Agora Dia 30 A Um Aninho Eu Estou Vivendo Uma situação Diferente Da Paula Porque Eu Deveria Colocar Já Já A Minha Filha Em Escola Só Que Eu E A Minha Esposa Paula Nós Estamos Revendo Eu Acho Que Esse ano A Estão Por Exato Do Uso De Máscara É Muito Complicado Para Criança Os Meus Filhos Eles Tentam Usar Mas Você Vê Que Ali Estão Amplamente Incomodados E A Gente Usa Para Acessar Algumas Áreas Sociais Do Prédio Porque Enfim A Determinação Do Condomínio E Você Vê Que Eles Não Gostam Eu Fico Imaginando Usando Isso O Dia Inteiro Manter O Distanciamento Talvez Com Menos Da Metade Dos Alunos Em sala De Aula Seja Possível Mas Depois Com Retorno De 100% Como É Você Vai Manter Um Distanciamento Social A A A A O Contato Mesmo Da Criança Com A Outra Criança Que É Super Importante Eu Estou Muito Dividida A Respeito Dessa História E Não É Só Por Uma Questão Do Regresso Em Si Mas É Até Pelo Psicológico Das Crianças Porque Eles Estão Numa Expectativa Muito Grande De Voltar E Depois Se Tem Um Caso Vai Fechar De Novo Aí Manda As Crianças De Volta Para Casa É Muito Confuso Para Eles Entender O Que Está Acontecendo E Talvez Essa Nossa Insegurança Também Reflita Sobre Eles Mas Por Um Lado É Esperançoso Você Imaginar Que Vai Ter Uma Volta É Muito Ruim Ficar Nessa Situação De Imaginar Que Não Vai Ter Jeito Que Até Ter Uma Vacina Não Tem Como E Eu Acho Que Mesmo Com As Medidas De Segurança É Muito Difícil De Delimitar Isso Para Criança Essa Impressão Que Eu Tenho E Também Essa Questão De Surgir Ali No Núcleo Familiar Alguém Detectado Com Covid O Que Se Faz Vai Se Fechar Classe As Pessoas Vão Ter Que Não Ir Mais Né E Tudo Isso É Muito Confuso Então Eu Fico Insegura Para Dizer A Verdade A A gente Gravou Um Manual do Filho Com O Tiago Tamborini Que É Especializado Em Criança Adolescente E Ele falou Que Alguns Pais Estão Decidindo Por Não Levar Você Falou Em Não Colocar Sua Filha Na Escola Tem Muita Gente Com Filho No Infantil Que Ainda Não Está Alfabetizando E Que Tirou O Filho Da Escola Inclusive Muitas Escolas Que Só Tem Infantil Acabaram Fechando Aqui Em São Paulo Porque Não Conseguiram Mais Pagar Os Seus Funcionários Porque Os Pais Resolveram Acabar Com Ano No Sentido De Escola Não Vai Ter Mais Então Vamos Tirar Não Pagamos Mais A Mensalidade Essas Escolas Estão Sofrendo Muito Eu Acho Que É Uma Coisa Muito Delicada E Que Formação Né No Caso Por Exemplo A Minha Filha Que Vai Completar Um Ano Agora Eu Tenho Certeza Que A Formação Dela Está Sendo Prejudicada Na Medida Que Falta Esse Tipo De Apoio Pedagógico Da Presença De Uma Escola Mas Enfim Deixa Eu Perguntar Para o Adrilis Adrilis Esse Plano Que Foi Lançado Ontem Aqui Em São Paulo Eu Estudei Bem Segunda Fase É Que Vai Para 70 E Na Terceira Vai Para 100 Mas Uma Coisa Me Chamou Atenção Nesse Plano A Obrigatoriedade Do Estado Estar Na Fase Amarela Por 28 Dias Consecutivos Principalmente No Mês De Agosto Ou Porque Eles Abrem Shoppings Vão Abrir Bares E Restaurantes A Gente Não Tá Numa Fase Boa Não Precisa Nem Ser Estudioso Para Perceber Isso Não Abriram Parques E Vão Deixar As Escolas Relegadas A 8 De Setembro Fica Curioso Aparecendo Pressão De Grupos Socio Econômicos Do Governo Que Não Estão Interessados Aqui O Governo Não Estão Interessado No No Serviço Extremamente Essencial Que Educação Porque A gente Fala De Aula Virtual 35% Mas Sobretudo As Escolas Com Alunos Mais Carentes De Periferia Mais Pobres Se Resentem Muito Do Ambiente Escolar É Lá Que É Feita Alimentação Grande Parte Desses Alunos Provavelmente Não Vão Voltar Hoje Eu Estava Vendo Uma Matéria Do Estadão São Paulo Que Mais Da Metade Dos Alunos Parece Que Vai Recorrer Em Evasão Escolar Esses Alunos Que São Mais Pobres Mais Carentes Ficam A Mercê De Grupos De Crime Organizado Ficam A Mercê De Eventual Violência Doméstica De Má Situação Doméstica Com Os Pais Desempregados Ou Seja A Escola Presencial Ela É Fundamental Para Formação Do Aluno Mais Carente E Esse Défide Tempo Espaçado De Não Aprendizado Só Realicerça Só Aprofunda As Desigualdades Sociais Eu acho Que a Escola Nesse Sentido É um Serviço Essencial Tão Essencial Quanto Saúde E Comércio De Alimentos Então Eu acho Temerário Esperar Até 8 Setembro Eu acho Que a Vida Tem um Q De Risco Calculado Realmente É Muito Complicado Essa Volta A Escola É Muito Complicado Uma Criança Manter Um Distanciamento De Um Métro E Meio Da Outra Ou Usar Máscara Eu acho Que a gente Vai Ter Que Repensar A Questão De Isolamento Sobretudo Isolamento De Grupos Mais Vulneráveis É Claro Que vai Ser Precário Esse Tipo De Isolamento De Distanciamento Social Dessas Crianças As crianças É bom Lembrar Não São Grupo De Risco Da Covid Mas Elas vão Ter Ficar Distanciado Sobretudo De Idosos Seus Avós E Esse Controle Vai Ser Muito Difícil Mas Pelas Razões Que Eu Acho Que A educação Para Os Mais Pobres Ela É Um Serviço Essencial Sim Ainda Durante A Semana O Senado Aprovou O Marco Legal Do Saneamento Básico Por 65 Votos A 13 O Senado Aprovou O Projeto Que Muda O Modelo A premissa É abrir Mais Espaço Para A Presença De Empresas Privadas Com A Abertura De Licitações Pela Lei Que Está Em Vigor Os Municípios Fecham Contratos Com Empresas Públicas Estaduais Do Setor Sem Concorrência Durante A Sessão O Presidente Do Senado Davi Alcolumbre Mostrou O Apoio A Proposta Um Momento De Pandemia De Saúde Pública Saneamento É Saúde Água Tratada É Vida Combater O Covid É Votar Essa Matéria Sancionar Essa Matéria E Construir Um Brasil Mais Promissor E Mais Justo Outro Objetivo Do Texto É Que Até O Ano De 2033 99% Da População Tenha Acesso A Água Potável E 90% Ao Tratamento E A Coleta De Esgoto De Acordo Com Relator Senador Tasso Gereissati Do PSDB 35 Milhões De Pessoas No Brasil Não Tem Acesso A Água Tratada E 104 Milhões Não Tem Coleta De Esgoto Para Ele O Projeto Vai Tirar O País Do Atraso O Brasil Em Pleno Século XXI Não Pode Aceitar Ter Condições De Saneamento Equivalentes Aquelas Que Alguns Países Europeus Já Tinham No Início Do Século XIX Resolvido O Projeto Também Impõe Metas Para A Empresa Que For Contratada Como Expandir Os Serviços Manter Um Padrão De Qualidade Além De Eficiência E Uso Racional Dos Recursos E Reduzir E Perdas Na Distribuição De Água Tratada Parte Da Oposição Fez Críticas Ao Texto E Votou Contra O Senador Veneziano Vital Do Rego Do PSB Acredita Que A Participação De Empresas Privadas Pode Prejudicar As Regiões Mais Remotas Do País Eu não tenho a certeza e a segurança que essa universalização que é tão rinta, que é tão proliferada que é tão exemplificada chegará de fato aos rincões, aos grotões Eu não tenho essa segurança O projeto ainda prorroga o prazo para o fim dos lixões antes estipulado para o fim de 2014 Pelo texto, o limite passa a ser 31 de dezembro de 2020 exceto para municípios com um plano específico para isso Nestes casos, vai de agosto de 2021 a agosto de 2024 A decisão foi comentada por Augusto Nunes no Jornal da Manhã O Brasil dá um passo em direção à civilização 100 milhões de brasileiros estão fora da rede de coleta de esgoto 35 milhões não recebem em casa água tratada O Brasil vai dar um grande passo, vai ganhar dinheiro com isso Vai encirpar uma chaga deixada também pelo governo do PT E coerentemente o PT votou contra Depois de dois anos tentando impedir a votação Desse projeto, desse marco apresentado pelo governo Michel Temer Depois de dois anos o PT votou contra 65 senadores foram sensatos e aprovaram Você acompanhou aqui a Semana da Pan O resumo de tudo o que foi destaque em nossa programação Para mais informações acesse jp.com.br Um grande abraço e até semana que vem Todos os destaques da semana Semana da Pan illumina Para mais informações e também Tenta Est resumo de todos a semana Obrigado.